Se eu chegar embriagado Quando a gente se casou Eu já dançava e bebia Chegava no outro dia E ficava tudo normal Agora ela está mudada Me olha de cara torta E não vem nem abrir a porta Querendo botar moral Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Não vou deixar de sair Nem vou parar de beber Também não vou me render E fazer tudo que ela quer Ela vai ter que entender Que um cabra desmantelado Não vai ficar manobrado Por capricho de mulher Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Se eu chegar embriagado Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Quando a gente se casou Eu já dançava E bebia Chegava no outro dia E ficava tudo normal Agora ela está mudada Me olha de cara torta E não vem nem abrir a porta Querendo botar moral Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Não vou deixar de sair Nem vou parar de beber Também não vou me render E fazer tudo que ela quer Ela vai ter que entender Que um cabra desmantelado Não vai ficar manobrado Por capricho de mulher Se eu chegar embriagado Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Se eu chegar embriagado E a mulher achar ruim Da porta de casa Eu volto direto pro butiquim Eu volto direto pro butiquim Eu volto direto pro butiquim Eu volto direto pro butiquim